Bom dia, meus amores. Olha aqui a sumida de volta, morrendo de saudade de vocês. Vou estar fazendo uma colheita aqui no terreno de machinche, vou colher mais umas coisas lá em casa e vou filmar pra vocês. Pessoal, eu não tenho entrado, postado o vídeo porque... Não sei se foi alguém que me denunciou, não sei como é que funciona esse negócio direito. Aí eu fui bloquear na rede social, no Face, no Instagram e não conseguia postar vídeo no YouTube. Eu gravei três vídeos de colheita e um ensinando a matar os ácaras do pimentão e postava o vídeo e o vídeo não entrava. Eu fiquei numa agonia muito grande. Aí ontem, de tanto eu ficar enviando e-mail pra poder resolver minha situação porque eles bloquearam tudo, aí eles desbloquearam pra mim. Aí eu vou estar gravando aqui a colheita nessa manhã, aqui de machinche aqui do terreno. E a colheita lá de casa eu vou estar mostrando pra vocês. Olha as plantinhas como é que estão super verdes depois da chuva, né? Que choveu essa noite bastante. Aí eu vou estar colhendo bem aqui no terreno, mas não estou podendo nem ficar muito aqui no sol porque tem passado muito mal esses dias, como eu já tenho falado pra vocês. E agora, de uns dias pra cá... Olha como é que tá, gente. Cheio de machinche por dentro dos pés. Onde você olha, tem. De uns dias pra cá, a minha pressão tem subido muito, mas só que em vez de subir o lado alto, está subindo o lado baixo. A minha pressão chegou a 18 por 10 essa semana. Aí eu fico num mal estar muito grande. Mas tudo por causa que eu troquei a medicação da tiroide e dos policistas. Eu fiquei passando muito mal esses dias, mas... Papai de Salvador, abençoar, eu vou melhorar em nome de Jesus. Já vou estar bem. Tá bom, meus amores? Vou estar gravando aqui a colheita pra vocês e vou estar mostrando. Então, meus amores. Colhi um pouco, né? Que tem muito aqui por dentro dos pés ainda. Olha aqui o tanto que eu colhi mais ou menos. Acho que eu colhi mais ou menos quase uns 10 quilos. E antes de ontem eu colhi também. Dá muito machinche. Todo dia a gente vem e colhe. No outro dia a gente vem e vê tem de novo ainda como ficou. Muito por dentro dos pés. E não colhi tudo, entendeu? Vou continuar a colheita lá em casa. Tem muita coisa lá pra estar colhendo. Tá bom, meus amores? Já vou pedindo a vocês, viu? Que não deixem de deixar o like aí. Não deixem de comentar, né? Compartilhar. E você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Na Horta do Quintal da Casa da Ju. Todo dia tem novidade. A Ju anda um pouquinho sumidinha. Mas já já vai retornar com toda a força. Em nome de Jesus, tá bom, meus amores? Vamos continuar lá. Vamos continuar a colheita. Vamos estar colhendo aqui em casa agora. Algumas coisas. Ali na Horta de trás. E vou mostrar pra vocês. Segura aí. Gente, vou estar colhendo aqui, ó. Umas berinjelas. Aqui nesse quintal que dá Horta de trás, ó. Olhando mais branca. Outra dessas comum, ó. Tá bastante grande. Choveu muito aqui ontem à noite. Quebrou um pouco das plantas. Mas também foi bom pro outro lado. As pimentas de biquinho, como é que estão? Totalmente carregado. Olha, gente. Que linda. Olha as salsas. Já colhi bastante. O pessoal tem pedido. Entendeu? Aqui, ó. Pimentão. Deixa a gente pimentão aqui também, aqui atrás. Eu colhi essas aqui, pessoal. Nessa Horta daqui. E vou estar colhendo mais umas coisas lá na Horta da frente agora. Vem comigo. Aí já colhi já, ó. Esse de machinche. Lá no outro terreno. Eu pesei, deu quase nove quilos, né? Sexta fase cheia. Suas berinjela branca. Essa normal. Vou estar colhendo aqui os quiabos de metro. Porque choveu ontem. O pé caiu. E tá cheio de quiabos de metro ali por dentro. Viu, meus amores? Estava morrendo de saudade de vocês. Viu? Fiquei bloqueada, né? Tem alguém maldosa. Que não gosta dos meus vídeos. E fica me denunciando. Mas papai é bom. Vai dar vitória, né? Vamos colher mais um pouquinho. Aí colhi, ó. Esse daí. Deixei alguns ali ainda. Vou estar colhendo agora ali mais um ancho. Tomatinho. Cereja amarelo. E um chimentão. Tá colhendo esses tomates, ó. Tomate cereja. Aqui nesse canteiro, pessoal. Onde que tava a plantação do tomate. A chuva ontem jogou minha couve no chão. Eu ranquei e reprantei. Essas mudas. Eu gravei esse vídeo. Da preparação desse canteiro aqui. Ensinando prontar. E com as dicas de como acabar com os ácaros do pimentão. E da pimenta. Só que quando eu fui postar, minha filha. Como não sei o que aconteceu com a minha plataforma aí do YouTube. Broquearam. Uma metade do vídeo sumiu. Eu não consigo achar porque eles não postaram. E a outra parte sumiu. Não tinha nada de errado. Porque eu falo só sobre horta. Não tinha nada assim. E eu não sei por que que não foi postado. Ah, eu só tô com uma parte. Se vocês quiserem, eu posto. Aonde que eu tô ensinando. Como acabar com os ácaros da pimenta. E do pimentão. Ensinando como é que prepara esse canteiro aqui. Pra botar mudinha nova. Eu vou postar esse vídeo aqui. E tem a parte do outro. Se vocês quiserem que eu poste. Vocês deixem no comentário aí. Tá bom? Ai, colhi esses tomatinhos. Cereja amarelo. Gente, esse tomatinho é uma delícia. E o pé dele carrega tanto. Eu já colhi tanto desse tomate. E toda vez que eu vou fazer a colheita. Eu colho dele. Também vou tirar uns pimentões aqui. E umas pimentas aqui. E umas pimentas. Vou colher também esses daqui. Hoje eu não vou tirar muito pimentão não. Porque eu tenho bastante ali que eu tirei essa semana antes da chuva. Aí não vai ficar tão colorida a colheita. Mas já colhi bastante a coisa já. Então, meus amores. Essa foi a minha colheita de hoje. Colhi uns pimentão. Uma espimenta chilena. Uma xixi. Que é a água de metro. Berengela branca. Berengela comum. Salsa. E vou colher mais um azaímpinha ali. Só que eu vou arrancar. Aí depois eu mostro outro dia pra vocês. Tá bom, meus amores? Não deixe de compartilhar, curtir, comentar. Viu? E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Pessoal, não me abandone. Se eu sumir um pouquinho, vocês podem ter certeza que aconteceu alguma coisa. Porque eu amo estar com vocês. Quero estar deixando um beijão pra todos. Pra todas as meninas. Pra todos os meninos. Dizer que eu amo vocês. Que o Papai do Céu possa estar abençoando vocês. Em nome de Jesus. Viu? E que o sonho de vocês venha se realizar. Que esse carnaval venha ser um carnaval de paz. Viu? De muita tranquilidade. De alegria. Pra cada um de nós. Em nome de Jesus. Beijão a todos. E não se esqueça, pessoal. Se vocês quiserem que eu poste outro vídeo que eu gravei. Que não conseguiu entrar. Que eu tô ensinando a receita. Como acabar com os acros da Pimenta do Pimentão. Vocês comentam aí pedindo. Que não tá. Ele todo. Só tá uma parte. Porque a outra parte. Não sei pra onde foi parar. Viu, meus amores? E quero pedir também quem tá me denunciando. Poxa. Se você não gosta do meu vídeo. Viu? Não assista. Mas não denuncia, não. Denuncia, não. Porque você acaba prejudicando outras pessoas. Além de mim. Tem outras pessoas que gostam do vídeo. Eu tô sempre deixando uma palavra. Eu tô sempre dando dica. Viu? Quando você faz isso. Você acaba prejudicando não só a mim. Mas outras vidas também. Viu? Que meu pai só possa abençoar você. Beijão. Tchau.